Boa noite! Começando nosso dia 13 da Bola de Energia aqui pelo Instagram. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Dois minutinhos para a gente iniciar, só vou disparar as mensagens que estamos ao vivo. E o que mais é possível aqui hoje? Que contribuição nós podemos ser e receber aqui nessa noite de quarta-feira? Bora se engajar com toda essa contribuição, abrir espaço e se permitir receber mais e mais. Isso, deixa eu tirar aqui. Ok. O recado está dado. Então, vamos iniciar a nossa Bola de Energia. Para quem está chegando, para quem nunca fez a bola, eu recomendo que vá aos vídeos anteriores, do 1 ao 10. É do 1 ao 11, né? Eu ia colocar do 10, mas tudo bem. É do 1 ao 11. Tem explicações sobre esse movimento que a gente tem feito aqui, principalmente no início, né? Os cinco primeiros, sete primeiros. Eu estava repetindo bastante essa questão do movimento, dessa energia, desses fluxos de energia que a gente cria. Qual é o propósito aqui dessa Bola de Energia? Como fazer? Qual é a mecânica? Enfim. Então, visualiza na playlist aí os vídeos anteriores e faz uma pergunta. Qual vídeo aqui vai contribuir mais para mim? Qual vídeo? E percebe qual vídeo pula na sua frente. E aí, vai trazer mais clareza para você, enfim. E isso também para as outras pessoas, mesmo quem já viu, quem já sabe e quiser voltar e olhar algum específico. Faça uma pergunta e perceba. Porque o que mudou não é sequencial, né? A gente está no dia 13, mas não é um trabalho que tem que ser sequencial. Então, você tem que ir acompanhando o 1, o 2, não. Você pode começar aqui do 13, do 20. E o que difere é essa conversa. As perguntas que aparecem, a energia que aparece, né? Porque acaba acontecendo, mas é uma leitura energética das pessoas que estão. Então, é claro que a interação pelo chat também acontece. Infelizmente, aqui pelo Instagram, ele não possibilita essa visualização das mensagens, do que acontece aqui no chat. Mas, normalmente, eu leio para que fique gravado. No YouTube e no Facebook, já quando você abre a live, você tem acesso a tudo que rolou ali no chat. E como pode melhorar isso, né? Como pode melhorar isso, Instagram? O que mais é possível? Para você facilitar em totalidade as nossas vidas, as nossas lives e tudo mais. Bora, bora, bora. Então, bom, então é isso, tá? Para quem quiser visualizar as anteriores, mesmo quem já conhece o movimento, para perceber a energia do que foi naquele dia, faz a pergunta, se conecta e percebe ali qual vai pular na sua frente. Qual vídeo está te chamando e vai. O bom do gravado é que você também pode colocar para frente e você pode acelerar se você... Eles estão disponíveis também no YouTube, tá, gente? Não só aqui na playlist do IGTV, no Instagram, mas também no YouTube. E aí, pelo YouTube, tem um acelerador de áudio. Então, dá para você reproduzir em uma velocidade mais rápida, porque geralmente as lives são em torno de 30 minutos. Tem dado 30, 40. Eu acredito que a mais longa foi uns 45 minutos. Não é tão longo, né? Mas às vezes as pessoas... Vamos, vamos, vamos. Só tenho 5 minutos. Então, dá para pôr para frente, para dar uma aceleradinha, para facilitar esse processo de ouvir, de se conectar, né? De acessar essa conversa, essas ferramentas e tudo mais. Tá bom? Então, vamos iniciar. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda, querida. Vamos iniciar, então, com os nossos pedidos. Então, façam pedidos. Coloquem, anotem. Eu não sei se está todo mundo anotando, colocando no papel, ou se está só no processo de visualização. Então, dica. Super dica. Coloquem no papel. Eu percebi que cria muito mais espaço. Traz muito mais clareza, às vezes, de vários outros aspectos que a gente poderia escolher que vai impulsionar isso de ser concretizado. Então, assim, quais são as ações? Quais as ações que eu posso escolher hoje para atualizar com facilidade tudo que eu estou pedindo? Quais as ações que eu posso escolher hoje para atualizar com facilidade tudo que eu estou pedindo? Quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Vamos atualizando. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. Atualizando imediatamente a minha nova versão. Atualiza, atualiza, atualiza. Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. Então, nesses pedidos, lá na listinha, ontem eu falei um pouquinho sobre isso, sobre perguntas que a gente pode fazer para perceber se realmente esse pedido é nosso ou se a gente comprou que isso era uma coisa interessante para a gente fazer. Então, por exemplo, ah, eu queria fazer um curso de tal coisa, queria fazer um mestrado. Ok. Verdade que isso realmente é uma coisa que é sua, você está fazendo porque isso faz seu corpo vibrar. É isso que você escolhe. Quando você pensa nisso, você fica, uau, incrível. Ou esse pedido está conectado com o julgamento de alguém, julgamento de outras pessoas ou a vontade de outras pessoas. Então, assim, o quanto não são pessoas falando que você deveria fazer isso e aí você, ai, vou colocar na minha bola de energia o meu mestrado. Ui, mas tem conexão com você isso? Então, são perguntas que a gente vai interiorizando e percebendo se realmente todos esses pedidos são meus. Todos esses pedidos têm essa conexão com a minha verdade. Verdade é isso que eu escolho? Verdade é isso que vai criar mais na minha vida? É esse carro? É assim, se eu estou pedindo carro, se eu estou pedindo casa, se eu estou pedindo o mestrado, se eu estou pedindo, enfim, o que quer que seja, o relacionamento, tudo isso. Porque, às vezes, a pessoa, ela não quer se relacionar, não está de boa, tranquila. Não tem essa necessidade. Mas a cobrança externa, tudo que está em volta, pressionando, você tem que arrumar um namorado. Não, porque você tem que arrumar um namorado. Imagina, vai ficar sozinha e tal. Ou você tem que arrumar uma namorada. Tem que, não, não pode. Aí, ela se conecta com uma pessoa, um relacionamento na bola dela, né? Nessa conexão de pedir, que, tipo, oi? Não, mas você quer isso mesmo? Não, nem quero nada. Que relacionamento? Estou de boa. Então, por que você está pedindo isso? Então, é fazer perguntas para cada pedido, para cada pedido, e perceber essa conexão. Se realmente conecta com vocês. Se realmente conecta com a verdade de vocês. E tudo que vocês perceberem que expande, que, uau, é isso. Sim, eu escolho um relacionamento, é isso. É sobre mim. Não é sobre as pessoas, sobre, ai, o que vão falar, né? Que eu separei e aí estou sem ninguém e eu tenho que ter... Nananina. Para quem tem anunciado declarador, passa aí. Pode ir por aqui nisso. Então, é se conectar e perguntar sobre todos os pedidos. A quem pertence a isso? Verdade. É escolha a minha. Conecta com o meu mundo. É verdadeiro para mim? Ok. Está. Está na minha bola. Continua aqui nessa minha conexão com o que eu escolho. O que mais? O que mais? Isso aqui? Beleza? Hum, não. Não expandiu. Eu estava realmente comprando um ponto de vista do meu pai para fazer esse mestrado. Não é sobre mim, é sobre ele. Ok. Eu posso tirar da minha bola. Nossa, mas eu estava movimentando a energia há vários dias sobre isso. Sim, a qualquer momento a gente pode tirar coisas e colocar, incluir coisas. Tá? E não só essa conexão, não só com as coisas que já estão para perceber realmente o que é nosso, o que é verdadeiro para nós, mas coisas que não estão e que a gente gostaria de colocar, mas fica com um julgamento sobre as outras pessoas. Ah, mas tal. Não, ok. O que mais? O que mais eu ainda não pedi? O que mais eu ainda não escolhi aqui que cria um futuro grandioso para mim, para minha família, para o planeta? O que mais eu posso escolher aqui? Nesses pedidos que eu ainda não percebi, não deixei que apareça mais clareza, mais clareza, por favor. Mais clareza, por favor. E aí vocês vão percebendo essa... Ok, aumentou. Pode ser que venham outras coisas, pode ser que saiam várias coisas que tipo... Ui, isso aqui não, não tem nada a ver comigo, meu Deus. Nossa, foi uma conversa que eu tive com a minha amiga e minha amiga falaram Ah, a gente podia morar na praia. E eu, uau, quero uma casa na praia. E aí você se conecta com a tua verdade. Você fala, não, mas eu não quero morar. Eu quero ir lá passear, mas eu quero morar em... Enfim, o que quer que seja. Tá bom? Então é isso. Vamos iniciar essa conexão, esse movimento, esses fluxos de energia. Paulinha linda! Bem-vinda! Então vamos lá, nos conectando com todos esses pedidos. Depois façam esse exercício pra perceber quais vão permanecer e quais vão sair e quais vão entrar. Então assim... Agora vamos visualizando uma bola na nossa frente, nas nossas mãos. Ou a gente pode estar dentro dela. Visualizando cada pedido. Esse pedido já é. Já está materializado. Se aproprie disso nesse momento. Reconheça a sua potência e que você já é essa pessoa que você escolhe. Se é sobre algo que você quer comprar, trocar. Reconheça você como a dona, a proprietária disso. Sim, esse carro é meu. Sim. Essa casa é minha. Esse negócio. Sim, sim. Sou eu aqui, a proprietária de tudo isso? O que mais é possível? O que mais é possível? Vai percebendo no corpo todas as sensações. De tudo isso já atualizado e materializado. Essa gratidão que transborda. Essa alegria. Uau! Sem limites. Você radiante. Nesse espaço de transbordar. Perceba isso. E reconheça a contribuição que isso é. Para todo o planeta. Que quando você está assim. Transbordando. Reconhecendo. Todas as suas capacidades. Todas as suas habilidades. Percebendo. A sua potência de criar. O quanto isso contribui. Não só na sua vida. Nem para os seus. Isso reverbera muito além de você. E da sua família. Para todo o planeta. Isso cria mais. Para o todo. Para o todo. Então tudo o que esteja impedindo a gente. De escolher mais. De nos reconhecer. E nos apropriar de toda essa potência. A gente imediatamente. A gente imediatamente destrói. Descria. Libera. Cancela. E atualiza. Sim. Sim. Está feito. O que mais é possível agora. O que mais é possível além disso. Permanecendo nessa conexão. Com todos os nossos pedidos. E visualizando agora. Esses fluxos de energia. Puxando a energia. Puxando a energia de todo o universo. De todas as partes. De todas as direções. Para essa bola. Para esses pedidos. Percebendo essa conexão energética. Com o todo. Puxa mais. 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 Puxa mais. 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 Se conecta com toda a abundância disponível. Cria esses fluxos. Mais. Mais. Visualiza agora o planeta. Visualiza a terra. Ah, terra. Recebe a contribuição do planeta. Para os nossos corpos. Para as nossas criações. O que mais é possível. A partir desse engajamento. Com o nosso planeta. Nesse espaço de contribuir com o nosso planeta. E de receber. O que mais é possível. Conectando com toda a riqueza disponível na terra. Criando esses fluxos. Conectados a todos esses pedidos. Conectados a todo esse fluxo da bola. E vai percebendo essa bola radiante, radiante, radiante. Com muita energia. Com muita energia. Muita energia. Mais. Puxando mais. Puxando mais. 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 Percebendo essa bola. Transbordando. 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 Toda essa energia. E essas gotas. De energia que vão saindo da nossa bola. Vão sendo espalhadas. Vão se conectando com todos os seres que estão na disposição de contribuir para que todos os nossos pedidos se atualizem, se materializem. Um aqui, um agora. Com total facilidade. Visualizando agora todos os muros energéticos que possam estar na nossa frente. Do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo e nas nossas costas. Muros formados por definições, por expectativas, por projeções. Por conclusões. Por julgamentos. Com relação a pedir. Com relação a receber. Então, tudo que tem aí no nosso mundo, em volta de nós, impedindo todas essas muralhas que nós construímos no decorrer das nossas vidas. Sobre o certo, o errado e tudo mais. A gente vai imediatamente eliminando todos esses muros. Baixando todas essas barreiras. Dando esse comando. Baixando barreiras. Baixando barreiras. Baixando barreiras. E mais, e mais, e mais, e mais. Até o chão. E nos abrindo para receber. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Dez vezes mais, eu recebo. Cem vezes mais, eu recebo. Mil vezes mais, eu recebo. Gratidão a todos os seres que estão contribuindo para que todos os meus pedidos se atualizem, se materializem. No aqui, no agora, com total facilidade. Gratidão, 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 gratidão. Vai visualizando essa proporção de seres espalhados por todo o universo. E essa sua gratidão. E essa sua gratidão. E essa sua gratidão ecoando. Esse espaço de reconhecimento. Essa conexão com eles. Essa abertura para receber. Está feita. A gente fece o olho e quando a gente se abre. Como pode melhorar? Então, o que mais é possível? O que mais é possível? Uau! Todas as crenças, todos os julgamentos que a gente tenha com relação a não merecimento. A não pedir. Tudo que ainda esteja aí. Para quem está acompanhando e está fazendo. E o que quer que tem aí de agenda oculta, secreta, não vista, encoberta. Sabe? Camufladinho. Aquelas questões que ficam ali no nosso inconsciente. Só dando um... Não. Só dando uma sabotadinha, né? Ai, eu estou aqui falando. Eu escolho, eu escolho, eu escolho. Mas, na prática, no dia a dia, na real, nesse real propósito de, uau, dessa congruência energética de, uau, eu escolho. Eu estou na demanda. E, independente de qualquer coisa, isso vai se atualizar. Vai se atualizar. Eu estou na disposição de fazer tudo. Tudo. Estou aberta. Eu estou na pergunta diária. Do que se requer hoje? Onde requer a minha atenção hoje? Qual é o movimento que se requer? Qual é a ação que se requer para que isso se atualize com facilidade? Então, eu estou engajada com isso. Ok? Agora, quando a gente vem e, às vezes, coloca isso. E, depois, no dia a dia, esse pontinho oculto fica sabotando a gente de, realmente, ser isso nas nossas vidas. Então, ai, eu venho e faço aqui e tal. Ou eu assisto depois e tal. Mas, e o que mais? No restante do seu dia. O que mais você se conecta? E o quanto de julgamento tem em volta de você, assim, na sua vida e em volta. O quanto você se mantém nessa posição ainda. E o julgamento é o que bloqueia o nosso recebimento. Então, como seria a gente escolher se libertar de tudo isso? Se libertar. E começar a colocar interessante ponto de vista que eu tenho sobre as escolhas do outro. É do outro. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre mim. Quando eu me julgo também. Quando eu viro o meu dedinho e começo a... Sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um escolhe o que escolhe. E o que eu tô escolhendo. Então, onde eu tô colocando a minha energia. E aí eu passo o meu dia. Essas agendas ocultas. Isso que tá ali. Faz o quê? Me distrai. Me distrai do meu propósito. Dessa que eu tô escolhendo criar. Então, ao invés de eu estar engajada com isso. Onde requer a minha atenção. Onde requer. Uau, o que mais é possível hoje. Eu fico. Ai, nossa, olha. Nem sabe. Nossa. Toda vez faz errado. Ai, isso. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Ó. Ó. Só assim. E aí? Olha que forma incrível de distração. Então, o que você tá permitindo que te distraia? Quanta distração a gente tá usando pra não acessar toda a nossa potência. Pra não agarrar isso com força. Não, não precisa de força. Pode ser com gentileza, com carinho. Mas assim, pode ser com força também. E se apropriar de tudo isso. Falar, opa. Opa. Aqui. Tá? Então, assim. O quanto a gente ainda vai deixando. Vai se distraindo. Vai. Uuuu. Né? O que que é isso? A quem pertence isso? Qual é o valor de se agarrar a isso? Então, tudo que isso é e traz à tona e aparece nos nossos mundos. Vamos agora, imediatamente, liberar, libertar, cancelar, destruir, descriar. Sim, sim. Sim, sim, sim. Pode ir, Poc. Tá feito, tá feito, tá feito. Então, acho que é isso por hoje, né, meus amores? Deixa eu ver aqui. Nossa, que linda. Teve até solicitação aqui pra entrar agora que eu vi. Como pode melhorar. Alguém tem perguntas? Gente, outra coisa. Pra quem tá vendo aqui pela primeira vez, eu falei no começo. Mas, visualizem lá na playlist que tem. Aqui pelo IGTV tem uma playlist com vários vídeos anteriores. E aí, olha lá pros vídeos que tem, pra quem não acompanhou e não... E pergunta, qual vídeo aqui vai contribuir pra mim? E vai e clica, tá? E aí, lá tem mais explicações. Porque a partir de ontem... Então, ontem foi o décimo segundo dia, tá? Lembrando que não é sequencial, tá? A gente só tá contando os dias. Mas você pode... Você começa de agora. Não precisa. É só pra dar mais clareza desse movimento que a gente tá fazendo aqui. Da mecânica da bola, pra eu não ficar repetindo toda vez aqui pra turma que já tá acompanhando. Então, você pode visualizar do 1 ao 11. Dentro dessas, vai ter explicação. Do 1 ao 11. Do 12 em diante, não tem mais. A gente não fica mais explicando, tá bom? E essas lives estão disponíveis também no YouTube. Então, se você quiser assistir por lá, porque lá tem como uma forma de acelerar. Então, você pode ir pra lá também. Que tem, assim que termina aqui, tem um delayzinho. De um dia, dois dias. Mas, vai pra lá, tá? Que é Vanessa Moreno BR. Pra quem quiser procurar por lá. Porque tem Vanessa Moreno, uma cantora, gente. Mara. E, assim, quando procura Vanessa Moreno pelo YouTube, aparece ela maravilhosa com seus cabelos e tudo mais. Linda. E, então, e aí não sou eu. O meu é Vanessa Moreno BR. Você pode colocar em cima mesmo, ali pelo Google, sabe? Youtube.com barra Vanessa Moreno BR. Aí, você vai chegar no meu esquema. Se não, você pode procurar Axis, barras de Axis. Eu sei porque já aconteceu isso de alunas. Vá, não te acho no YouTube. Como assim? Tá. Você falou, mas não tá. Então, tem essa... Esse pequeno detalhe. Ó, e... E é isso. Wilma, bem-vinda, Leval. Ai, chegou tarde. Não tem problema. Não tem problema. Sabrina. Rafael. Carlinha. Ô, meu Deus. Que linda. A Paulinha tinha falado. Êêêêê. Então, amanhã a gente tá aqui de volta. As... Deixa eu ver. As 22h22. 22h27. 22h32. Mas a gente estará aqui com mais uma bola de energia. Hoje a conexão foi bem legal. Achei bem interessante. E cada uma... Por mais que... Assim... A mecânica é a mesma, mas... Vai vindo algumas clarezas, né? De formas e de movimentos. E de onde, às vezes, tem energia presa ali. Que impede o fluxo de... Né? A coisa de fluir. Então, é... Eu acho que a cada dia isso vai ficando mais claro. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Gratidão por estarem aqui. E a gente se encontra amanhã. Uma ótima noite. Façam perguntas. Usem a frase. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vai repetindo. Tem... Lá no YouTube também tem um loop que tá falando 100 vezes. Então, é só dar o play e ficar lá. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pra criar mais facilidade, mais alegria e glória nos nossos dias, na nossa vida. E que contribuição esse movimento da gente dizer a frase faz pro planeta todo. Então, é isso. Quanta contribuição a gente pode ser ainda mais aqui na Terra. Não só na nossa vida, mas também na vida de todos que escolherem. Então, um beijo pra vocês. Aninha! Oh, meu amor! Se tá chegando, eu tô saindo. Mas é isso. Marco, bem-vindo. Então, é isso. Um beijo, beijo, beijo. Super gratidão. E depois eu vou assistir de novo. Porque eu quero pegar uns processinhos, umas conexões que teve aqui hoje. Muito bom. Ainda bem que isso aqui fica gravado. Amo. Porque aí eu venho e aí depois eu saio do espaço de guiar e entro no espaço de ser guiada. Por mim, não tem problema. Mesmo que é minha voz e tudo mais, né, gente? Um beijo, beijo. Até amanhã! Uma ótima noite. O que mais é possível, além disso, e além disso, e além disso. Que a gente ainda não considerou ou permitiu. Beijo, beijo, beijo. Gratidão.